Na aventura de hoje, o Homem de Ferro vai se transformar no Homem de Ferro de Fogo Elemental E ele vai derrotar a vilã She-Hulk Ela está maluca pela cidade destruindo tudo Ai, ai, é isso aí, Homens de Ferro Agora nós vamos encontrar a mulher ali A boneca do Round 6 Vocês vão ficar sendo meus seguranças, hein? Ela deve estar por aqui, deixa eu dar uma olhada Aqui, oxe, cadê ela? Ah, deixa eu ver se ela está por aqui pelo pier Aqui, opa Vou estacionar aqui E ela vai tentar me transformar no Homem de Ferro de Fogo Cuidado aí, rapaziada Eita pila, caiu no chão aí, mano Calma lá, pila, vai ir Que isso? E aí, boneca do Round 6, como é que você está, Batatinha Frita? Batatinha Frita? Olha como você fala comigo, Tony Stark Eu falei Batatinha Frita 1, 2, 3, ô maluca Não, você falou Batatinha E isso está me dando uma coisa muito estranha Olha só, eu vim aqui porque eu preciso te pedir para você me transformar no Capitão América Quer dizer, o Homem de Ferro Elemental de Fogo Para eu poder matar a Chico Uou Eu vou fazer isso para você Mas eu preciso de uma Sacrifício de 3, Homem de Ferro Ai, caramba Pode matar essas pragas, vai Desculpa, galera Vocês vão ter que ir para o outro lado Tá bom, então Deixa eu achar aqui O que você está fazendo, Amacuba, assim? O que está acontecendo, boneca? Ai, eu ia encher eles de fogo com a minha poder da mente Mas eu vou ter que fazer com isso daqui mesmo Uou O que ela vai fazer? Aaaaaaah Nossa, eu fiquei muito p*** Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou atrás da Chico Porque eu tenho que derrotar ela de uma vez por todas Vai lá, meu Homem de Ferro, vai Eu não sou mais o Homem de Ferro Eu sou o Homem de Fogo Galera, olha só que loucura Parece que o Homem de Ferro realmente virou todo foguento E ele vai atrás da Chico para tentar derrotá-la Eu fiquei sabendo que ela está muito louca pela cidade Está destruindo todos os carros Então o Homem de Ferro precisa salvar a cidade E derrotar a Chico maluca E tentar curá-la de uma vez por todas Fica no vídeo até o fim para saber se ele vai conseguir fazer isso E vamos ver Ela deve estar aparecendo praticamente por aqui já Ai, caramba Beleza Uou Desculpa Caramba Ei, eu sou o seu fã É o cara do pesadelo na cozinha O gordo Ei, volte aqui Toma Caramba, é ele mesmo Oxe, não me bate não, filhão Que agora estou pegando fogo, maluco Toma aí, doidão Toma Toma Vem Vem Eu sou o que estou pegando fogo, maluco Você está destruindo tudo e eu deveria te matar Não, eu estou relaxada e eu sou do bem E eu não quero que estraga em minha cidade E eu não quero que estraga em minha cidade Oi, moço Tudo bem, nego de... Ah, você não vai me dar moral? Toma Meu Deus, para com isso, você não pode matar a inocente Eu vou te pegar, eu vou te pegar Eu vou te pegar de jeito Volte aqui Ai, caramba, cadê ela? Ela fugiu Ai, droga, ainda bem que eu tenho rastreadora GPS Oxe Ela está lá, ela está lá na frente Uhul Ai, ela é muito poderosa Vou ter que pegar aqui a minha melhor arma Aqui Vou acabar com todas Errou Toma Droga, ela pulou o saci pererê Toma Caramba Se ela ficar fugindo assim, eu não vou conseguir pegar ela Ai, caramba, caramba, caramba Cadê ela, cadê ela? Ela está ali Volte aqui No ar Toma Errei Errou Toma aqui, garoto Eu sou muito poderosa, vou entrar nesse beco Toma aqui, canguru Ai, maldita, maldita Deixa eu tentar espionar ela para ver o que ela vai dizer E o que ela planeja fazer com essa cidade Aqui Ai, caramba, ela está destruindo absolutamente tudo e tudo Deixa eu ver o que ela vai falar Vou pegar o meu carro E vou diretamente para a pressa da cidade Acabar com o prefeito que está lá E ninguém vai ver Você nunca vai matar o prefeito Eu vou te matar de uma vez por todas E você não vai conseguir matar o prefeito da cidade O Bruce Wayne Ela está viva ainda Batalha, batalha corpo a corpo Batalha corpo a corpo Eu vou te pegar Volte aqui Isso Aquele ali é o senhor Tony Stark Que loucura Tá Toma Você vai morrer Sua latinha Toma 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 Você vai tomar Toma Ai, socorro Toma 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 essa E toma mais essa E toma mais essa E toma foguinho Toma foguinho Aí, ó Toma aí, ó Batalha Rubble Toma O que ela está fazendo? Bem feito, T-Hulk! Eu finalmente consegui te derrotar! Yes! Eu derrotei a maior vilã da cidade! Agora eu vou poder sossegar! Aquele homem de ferro otário! Ele achou que eu queria me derrotar tão fácil, mas o fogo não é meu ponto fraco! Agora eu vou poder concorrer a minha missão! Derrotaram o presidente Bruce Wayne! Caramba, eu achei que era prefeito, agora é o presidente! Eu sou o Batman! Eu sou a vingança! E ninguém nunca vai ser capaz de me derrotar, porque eu sou o prefeito desta cidade! Eu vou ser... Eu derrotei aquele Tony Stark! Não vai de maneira alguma! Agora é só matar a primeira dama! Caramba! O homem de ferro não pode permitir isso! Ai, meu Deus! Mataram o Batman! O prefeito da cidade! Foi ali! Ali! A fugitiva! Volte aqui, T-Hulk! Agora eu vou te... Eu achei que tinha te matado! Volte aqui! Não, 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 não! Eu vou roubar esse carro pra matar a primeira dama! A primeira dama não! Já abaixa o Batman! Sai daí também! Toma! 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 Você é um ponto fraco! 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 Toma! Ah, não! Não! Eu não odeio a T-Hulk, não! Eu não vou no fraco! Toma! 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 Yes! Agora sim eu te matei! Yes! Bom, galera! Ele conseguiu finalmente salvar a cidade! Espero que você tenha um gostei! Se inscreve! Até a próxima! Tchau!